A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região. Nesta quinta-feira, a Delegacia de Serro Grande do Sul cumpriu a Operação Cabana no município, com o objetivo de prender dois homens suspeitos de homicídio e roubos. Um deles morreu em confronto envolvendo 13 policiais civis e um delegado. A dupla foi localizada em uma casa abandonada, no meio do mato, em uma localidade de cinco estufas. Com ele, foram apreendidos dois revólvers maconha, celulares, balança de precisão, touca ninja e uma motocicleta roubada em Barão do Triunfo. O segundo suspeito permanece foragido. Um homem foi preso em flagrante pela Brigada Militar em Barra do Ribeiro, por porte ilegal de arma de fogo, e ameaça a ex-companheira. O homem portava um revólver. De acordo com o registro policial, o revólver calibre .38 estava com a numeração raspada e munições. Ele foi apresentado à Delegacia de Polícia de Camacuã e, posteriormente, encaminhado ao presídio estadual do município. Os servidores do Executivo, com um rendimento líquido entre R$ 1.750 e R$ 2.000, tiveram seus salários quitados nesta quinta-feira. Para atender aos funcionários que se encontram nesta faixa salarial, a Secretaria de Fazenda necessitou ter em caixa cerca de R$ 47.800.000. A partir das 9h da próxima segunda-feira, estará disponível para consulta o segundo lote de restituição do imposto de renda sobre a renda da pessoa física de 2018. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, pelo número 146. Na consulta à página da Receita, é possível verificar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificados pelo processamento. Essas e outras notícias você confere em nosso site, pelo www.lagoatv.com.